Nessa série de dois vídeos, nós vamos falar um pouquinho de preparação para um motor muito comum, muito famoso na BMW, que é o motor N63. É um V8 de 4.4 litros, biturbo. Esse motor está empurrando diversos carros na marca, geralmente gigantes, como por exemplo essa X5 na versão 50i, mas também o motor N63 compartilha muitas semelhanças com o seu irmão mais potente S63, das versões M, como por exemplo da X5M ou da X6M. Então vamos falar um pouquinho do potencial não explorado que a fábrica deixa para a gente nessa família de motores, mas vamos começar pelo começo, vamos começar pelo motor N63, falar um pouquinho dele e falar também das nossas preparações. Antes de a gente começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações e também já deixa a curtida porque eu aposto que você vai se impressionar com os potenciais gigantes que a gente tem aqui na versão não M desse motor ainda, a versão dos modelos 50i. Vem com a gente! Então aqui nesse pequeno cofre nós temos o motor N63, o N63 é um motor V8, 4.4 litros, com duas turbinas, as turbinas são 2-in-scroll e o N63 na verdade foi o primeiro motor a inaugurar essa configuração de turbinas localizadas no meio do bloco. Então geralmente o que a gente tinha até então, até o lançamento dessa família de motores, a gente tinha a admissão do motor, a entrada de ar feita pelo meio dos dois Vs, certo? Nós temos aqui um motor em V, cada lado são quatro cilindros unidos pelo virabrequim e geralmente a admissão desses motores lá da época do Ford, do Maverick e tal, a admissão era sempre feita pelo meio do bloco e nas laterais a gente tinha os coletores de exaustão. Aqui a BMW inovou e hoje essa configuração é muito mais comum em outras marcas também, partiram para essa mesma configuração que trouxeram as turbinas, que geralmente eram localizadas lá embaixo, aqui na lateral do motor, para o meio do motor. Aqui a ideia foi ganhar primeiro uma compactação, certo? O motor consegue ficar um pouco mais compacto se você pensar na largura dele e pelo fato da gente compactar os turbocompressores aqui, eles ficam muito mais próximos dos coletores de exaustão e muito mais próximos do próprio cabeçote. Então você diminui todo o volume da parte de exaustão e assim você diminui o turbo lag. Como a gente tem um volume melhor para os gases de escapamento preencher e o turbo lag fica menos evidente, certo? O N63 foi o primeiro motor a inaugurar essa configuração e hoje a gente já vê isso em outras marcas como Porsche, Mercedes, é bem mais comum hoje no mercado. Também agora até motor V6 tem essa mesma configuração. Assim como eu disse lá no início do vídeo, nós temos na família N63, nós temos duas configurações. A N63 B44, que é esse carro aqui de todos os modelos 50i, e o mesmo motor da família N63, que foi modificado pela divisão Motorsport da BMW. Ali eles modificam o motor e ele passa a ser denominado como S63. A principal diferença, na verdade, são duas e estão localizadas na parte de turbinas e coletores. Aqui a gente no N63, nós temos uma configuração um pouco mais convencional desse sistema de exaustão, com os coletores individuais para cada um dos cabeçotes e ligados à sua própria turbina. Isso dá, na verdade, o barulho característico do V8, aquele embaralhamento no ronco do motor. Isso muda completamente lá no S63, que também tem turbinas um pouco maiores e por isso ele produz também um pouquinho mais de potência. Mas isso não denigra esse motor, a turbinas ainda tem muito potencial não explorado, a gente consegue subir por volta de 0,3 de pressão aqui, ainda pouco para o conjunto, que também conta aqui com o básico que a gente espera de motores aqui dessa geração. Injeção direta e aqui a gente já está falando da segunda geração do N63, com também os Valvetronics, o comando ali no levante de válvulas. Vou deixar um vídeo que a gente fala um pouquinho de Valvetronic aqui também para você assistir. Então, como eu falei, aqui existe por volta de 0,3 kg de pressão para serem explorados e isso vai modificar completamente o comportamento desse motor. Então, vamos falar de preparação lá na frente. Vamos falar de kit de estágio 1 para esse motor. Bom, então você percebeu aí no vídeo da puxada desse carro no dinamômetro, que essa X5 na versão não M, com a versão 50i, tem um som característico de um V8 que todo mundo é acostumado. Isso é porque os coletores de exaustão desse carro, eles não são sincronizados. Eles são coletores normais, cada bancada tem a sua própria turbina e aí a gente tem esse desequilíbrio natural que dá esse barulho de embaralhado, esse ronco embaralhado do motor V8. Isso vai mudar nas versões M, mas isso é uma coisa para o próximo vídeo. Bom, nessa versão 50i, a BMW está declarando 450 cv de motor e 65 kgf de torque. E aqui no nosso dinamômetro 4x4, nós medimos 395 cv de roda e 60 kgf de torque. Estimando a potência do motor, com as perdas mecânicas que nós temos aqui em transmissão, carga de transferência, entre outros componentes, estamos estimando um pouquinho mais, por volta de 470 cv no motor na configuração original. E aí depois a gente vem e instalou o nosso kit de estágio 1, o filtro in box e a programação das duas centrais, cada um dos Vs são independentes. A gente chegou a 460 cv de roda e 75 kgf de torque, 15 kgf de torque de ganhos e a gente está estimando aí por volta de 550 cv no motor. Quase chegamos no modelo M de 575, a X5M é declarada pela BMW 575 cv e agora esse modelo 50i está por volta de 550 cv de motor. Nada mal para um filtro e uma programação. Bom, então agora fazendo o teste de roda da X5, após o remap, só para pegar uns parâmetros de funcionamento do motor. Sempre que a gente remapê esse carro, sempre vem a pergunta, ela é super frequente, é como é que fica o consumo de combustível após a programação desse carro, né? E a grande verdade é o seguinte, eu estou aqui dirigindo no Comfort, câmbio em D, certo? Estou aqui a 50 km por hora, apenas encostando no pedal do acelerador, o carro desenvolve naturalmente. Na verdade, nessa faixa de funcionamento desse motor, a gente não fez nenhuma alteração, ele é 100% original nessa circunstância que a gente está andando aqui. É perfeitamente possível a gente andar aqui na cidade sem problemas. E eu estou olhando aqui no painel, o consumo por litro fica em torno de 9 litros a 12 litros por 100 km. Ou seja, a gente está em uma altura em minha média de 9 km por litro, o que é bem considerável aqui para um motor desse tamanho turbinado. A grande verdade é que nessas condições a turbina nem entra. A borboleta está fechada, o motor acelera só com ponto de ignição para uma estratégia já original da fábrica para ter um bom consumo de combustível. E é perfeitamente possível andar nessas condições em uma alta estrada também, quando você está naquele modo cruzeiro, certo? Onde o carro só tem que manter o embalo, certo? E nessas condições o motor não pressuriza as turbinas e, portanto, a gente está trabalhando sempre com um target de mistura por volta ali, do mais próximo do estequiométrico possível. E isso a gente não alterou, certo? Então o carro está em um modo que é feito para otimizar ao máximo o consumo de combustível. Só que agora eu vou parar em um semáforo e eu vou fazer um launch control para a gente ver como é que esse carro agora está funcionando com o remap. Fazer um teste prático. Agora ele está no Sport. Vamos fazer. Mesmo com a potência inteira, o carro tem bastante segurança. O X5 tem um equilíbrio de chassi muito bom. A potência é bem forte. O carro puxa bem. O sistema aqui do X-Drive distribui bastante esse torque. A gente não viu nenhum patinamento, nenhum problema. Sequer a gente teve aqui o controle de tração piscando. O pneu não cantou. E o carro puxa. Muito bem. A gente recomenda esse tipo de remap para qualquer motor da linha 50. Então a gente está falando aqui de série 7. A própria X6 também 50i. A 550. Chassi F10. Esse nível de potência a gente pode extrair de qualquer carro da BMW com esse motor. Então nesse caso aqui a gente fez na verdade uma calibração um pouquinho mais esperta. Com um pouquinho mais de exploração de octanagem. Então a gente recomenda nesse nível o pessoal utilizar uma gasolina de alta octanagem. mas é possível também ter ganhos por volta de 12 kg a força com gasolina comum. Isso aí na verdade vai variar do perfil de uso do cliente. Isso é possível graças a total customização das calibrações que a gente faz aqui na Avantgarde. Não deixa também de acompanhar a segunda série desses vídeos que a gente está falando do N63 e do S63. Vai sair na sequência desse daqui um vídeo com um outro carro com uma versão M, uma X6M que a gente fez um kit de estágio 2. Então é a mesma família de motor na versão S preparada pela Motorsport com turbinas maiores. Lá a gente fez um kit de estágio 2. Então pra você não perder esse vídeo se você não é inscrito ainda no canal se inscreve agora e ativa as notificações e deixa a curtida aí, pô. 15 kg a força não é qualquer carro que ganha com um simples estágio 1, certo? Esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e você está no canal da Avantgarde. É bem divertido. Tchau, 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 tchau Obrigado.